Fala família, tudo bem com você? Eu sou o cara comum e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Família, minha voz aqui tá quase acabando, não sei porquê, mas tá ruim aqui a voz, tá mano, tá ruim Vamos lá família, no vídeo de hoje aqui eu vou explicar pra vocês algumas coisas que você tem que fazer aí, mano Pra sua conta, ó, ficar top, tá mano, pra sua conta ficar top Já vou começar aqui falando pra vocês aqui do caminho das patas, isso mesmo, tá mano O caminho das patas aí atualmente é um dos melhores eventos pra você tá fazendo, tá um dos eventos mais fáceis E fazendo ele você consegue tá fazendo os outros eventos que eu vou mostrar aqui pra vocês, certo? Aí você vai se perguntar, mas Eric, o caminho das patas manda missão que eu não tenho personagem Aí você se deu mal, tá bom? Se manda a missão do personagem que você não tem, aí você se deu mal Mas faça o máximo que você conseguir, mesmo que você deixe essa missão sem fazer Vai que você ganha um personagem no meio do caminho e consiga fazer essa missão, né? Então adiante a sua missão, tá? No caso esse caminho das patas aqui tá dando uma caixa de ferramenta lendária Mas aqui no nível 8 a gente ganha um baú lendário também, tá? Então faça esse evento que compensa muito, tá? O caminho das patas atualmente é um dos melhores eventos pra você tá fazendo, certo? Eu vou trocar pra esse aqui, que eu preciso aqui abrir alguns baús Porque eu vou mandar o convite aqui pro pessoal do WhatsApp E depois eu vou falar pra vocês quais são os outros eventos que você precisa fazer Pra sua conta ficar top, tá? E vou conversar com vocês sobre as melhores horas pra você abrir baú Pra você recoletar suas recompensas, tá? Então assiste o vídeo até o final Mas eu sei que quem é inscrito mito Já deixa o like lá no comercial porque sabe que o vídeo vai ser bom Mas pra caso você não é inscrito mito ainda, não faz parte da família Segura o dedão, não tem problema Como eu falei, assiste o vídeo todo Se você gostar em cima, deixa o like e se inscreve no canal, tá? Hoje eu vou tá chamando os membros do canal pra jogar comigo, tá? Então se você quiser jogar comigo mais fácil É só você se tornar membro do canal A partir de 2,99 tu já consegue se tornar membro E já consegue jogar comigo, tá? Chamei 3 membros aqui, vai ter uma vaga apenas Então vai ser difícil pra quem não é membro jogar no vídeo de hoje Pronto, vamos lá, pessoal Outros eventos aqui que você precisa fazer, cara São esses eventos especiais Sempre quando ele aparecer, você utiliza suas energias Pra tentar completá-lo, tá? Às vezes você fala Ah, Eric, tá muito ponto último E o último eu não vou conseguir fazer Não tem problema, cara Faça os eventos que você conseguir fazer Que isso já te ajuda demais, tá, mano? Demais a conta mesmo, tá? E outros eventos que tu precisa fazer É claro que são esses eventos aqui O ranqueado, tá, mano? Que, ao meu ver, é muito mais importante Do que o especial, certo? Se você fazer esses eventos aqui, cara É sucesso, tá, bom? Não tenho o que dizer pra você, cara Por exemplo, o melhor predador Certo? O melhor predador, mano Esse evento aqui Tu precisa muito abrir o baú também Pra completar Mas você também pode pontuar Matando as pessoas, tá, mano? Muitas pessoas utilizam o mata-mata Pra fazer esse evento Eu aconselho a utilizar o mata-mata, tá, mano? Porque assim vai ficar muito mais fácil Pra você conseguir aí, mano Fazer a skill e fazer a vitória, tá? Eita, que eu tosei meu fone de ouvido, cara Meu Deus do céu Acabei de ver que tava sem som o jogo, né? Meu Deus do céu Tá bom, coloca um som frágil Mas vamos lá, pessoal Outra dica que eu dou pra você, mano É sempre jogar esquadrão, tá, mano? É, mano Sempre jogar esquadrão Tem pessoa que gosta de jogar solo, tá? Nada contra Ah, eu gosto de jogar solo Jogue solo Não tem problema, não Jogue solo Mas Se você não for, cara Nível alto Nível 20, mano Cara Jogue esquadrão, mano Jogue esquadrão Você consegue fazer esse balanceamento aqui Que eu sempre faço, tá, ó Pessoas bronzeadas Com pessoas que não estão bronzeadas Dessa maneira Os inimigos aí Acaba vindo um pouco mais fraco, tá? E dando Um balanceamento na squad, né, mano? Essa é a verdade E com isso Fica mais fácil Você fazer as vitórias, tá? Eu já vou mostrar pra vocês A importância, né, cara? De fazer vitória Se você só jogar o jogo, cara Mano Você ganha muita coisa, cara Muita coisa Você não precisa nem gastar dinheiro Pra ganhar as coisas, tá, mano? Então É Sempre que der Jogue esquadrão, cara Jogue esquadrão Siga a calda do pai aqui, mano Jogue esquadrão Que é sucesso Aprenda a jogar esquadrão, tá, pessoal? Vocês precisam aprender também Porque não adianta Você pensar só no seu nariz E esquecer que você Tá também pra ajudar outras pessoas, né, mano? Então Não vem a querer só ser ajudado Se você não ajuda ninguém também, né, cara? Aí complica a vida Então Pense em ajudar as pessoas também, né, mano? Que aí é sucesso Se você ajuda as pessoas As pessoas vão querer te ajudar Automaticamente, tá? É A dica que eu dou pra você, mano Não utilize item de solo em squad, cara De jeito nenhum Eric, quais são os itens de solo? Café pra acordar Não utilize café pra acordar no squad Porque não utilizar café pra acordar Sendo que você fica mais rápido Vamos lá Café pra acordar é um item temporário Ele funciona só no começo do jogo Da partida E depois não funciona mais E você tá em um squad, cara Você não precisa ter pressa Pra pegar os kits Pressa pra pegar as armas Porque, mano Toda arma que o squad pegar Vai ir pra você também Então Não tem necessidade De você utilizar esse item No squad, tá, mano? Outro item aqui Que eu não recomendo tu utilizar É o gostosura, mano Não utilizo gostosura Em squad também Inclusive gostosura Se você entrar em squad comigo, cara Eu não jogo com você, mano É É um dos itens aí Que eu não gosto, mano De jeito nenhum Que a pessoa jogue no squad Por quê, mano? A Zena tá aqui na trocação aqui Tá vendo? Tão trocando tiro com o outro squad ali, ó Aí Vem o menino da gostosura Ele recua aqui pra dentro Fica parado aqui Comendo a gostosura Tá ligado? Nossa, mano Eu fico bravo demais, cara Às vezes o cara tá atirando Ele tá parado Comendo Meu Deus do céu Por que o cara tá fazendo parado? Por que ele não vem ajudar a gente? Eu fico bravo, família Tem como Então gostosura aí Não é um item aí, mano Pra você tá usando em squad, tá? Tem itens aí que eu nem preciso falar, né Família Nariz de palhaço Insignia pra guarda Tem vários itens aí Que eu não preciso falar Que, mano Não tem cabimento, mano As pessoas utilizarem Esses itens em squad, tá, mano? Nossa, nós matamos Matamos aqui o air, cara Top Então Não tem necessidade De você utilizar esses itens, mano Em squad Um item crucial pra você utilizar em squad aí É o É o destribilador Tu precisa usar o destribilador Não utilize o auto-destribilador No squad, tá, pessoal? Seu squad morrer, cara Já era Você morre junto com ele Não tem seu squad morrer E você sobreviver lá do nada, mano Nossa, isso é mal zoado Quando eu tô no squad, mano O squad todo morre E o cara levanta lá sozinho Por causa do auto-destribilador Mano, eu fico bravo, cara Nossa, senhora Eu falo que filha da mãe Porque as pessoas se matam Se mata pra te salvar Enquanto se te salva Né? Aí a pessoa morre Você não salva a pessoa Aí você morre E se levanta com o auto-destribilador Nossa, eu fico bravo demais, mano Mas vamos lá, família Fizeram uma vitória aqui Topzera O Júnior fez zero kill Marco fez uma O John aí fez cinco kill Aí o John aí Sempre com o Nenha Tá representando Meu Deus Eu fiz uma kill E a Nath fez uma kill Tá, mano? No começo lá Eu não matei os guardas Porque eu tô deixando os guardas Pra o Marcos Acho que ele tá de músculo Então eu tô deixando os guardas Pra ele, né, mano? Então eu fiquei de boa Enquanto aos guardas Mas ele acabou matando Só um guarda Acho que o John pegou Os outros guardas dele, tá? Então nós fizemos aqui A vitória, né? Família topzera Quando você joga com o squad Consciente Vocês viram Eu não enfrentei nível baixo Nas partidas Eu enfrentei o cara Nível 16 Nível 18 E eu sou nível 15, tá? Com o Ravi Eu não sou nível 18 Com o Ravi Entendeu? E eu enfrentei aí Personagens Do nosso nível Praticamente, tá? Então vamos lá, família Queria mostrar pra vocês Aqui a nova skin Do Henry Tá aqui Chegou no jogo Essa nova skin aqui Do Henry Cadê ela? Cadê? Aqui, ó Henry arco-íris Tá, família? Esse aqui é a skin dele Achei que tá muito cara A skin, tá, mano? 23.800 gemas Comente quantas gemas Tá pra você Essa skin aqui do Henry, tá? Comente Porque eu realmente Quero saber, mano Porque tá muito caro, mano Muito caro mesmo E aqui, família Eu preciso falar pra vocês Sobre os eventos, né? Como eu tava falando Com vocês anteriormente Nós temos aqui Esse evento aqui, ó Caça aos troféus Terminou Como que eu pontuei Nesse evento aqui, família? Fazendo vitória E ajudando o clã Isso mesmo, mano Simplesmente isso Fazendo vitória E ajudando o clã Fiz mais de 24.000 pontos Não foquei no evento Foquei em jogar o jogo, cara E isso já vai me ajudar demais Se por acaso Eu não tivesse Todos os personagens Que tá fora Da sessão de espada Eu ganharia aí, mano Um personagem novo Eu vou ganhar aí No caso 30.000 ticks Que dá pra comprar Um baú lendário Sem tokens Pra algum personagem E vou abrir Dois baús de ouro Eu só vou coletar Nesse exato momento Pra vocês verem Entendeu? Primeira vez ganhando Ponto pro Bud Boa, boa, boa Boa Então vamos fazer o saque aqui Ponto pro Tony Tá bom Aí que eu consegui aqui, ó 100 pontos 50 pontos pra Sherry 50 pontos pra Lise E 30.000 ingressos de evento Ingressos de evento Top Família Top Agora esse aqui é o melhor predador O melhor predador No mesmo esquema do outro Cara Só você matar a personagem Se você ganha, mano 20 pontos por kill Como eu falei pra vocês Eu aconselho Fazer isso aqui lá No mata-mata Tá? Que você consegue fazer Desça troféu Se o seu personagem Tiver com mais de mil troféus Desça troféu Faça aí Joga o jogo Durante uma semana Mano Foque em ganhar Pelo menos 5.000 pontos por dia É Pelo menos 5.000 pontos por dia Tu vai conseguir, cara Coloca na calculadora Você vai ver que você consegue Mano E é sucesso, cara É sucesso Aqui O top 5% É uma bosta Esse Compensar Esse aqui é uma bosta Não tem personagem novo Uma coisa de bom aqui São 30.000 ingressos de evento Você consegue tá comprando aí Um baú lendário De resta É uma bosta É uma bosta Mas vamos lá, família Vamos jogar aqui Mais outra partida Vamos ver se a gente vai dar forte aqui Nesse evento Ou não Nesse evento Nessa partida Ou não Tá, mano Então Resumidamente, família Eu acho que é isso, né, cara Você precisa fazer os eventos Pra você conquistar as coisas Tá, mano Eu não tô pegando guarda, tá, família Pra deixar aí pro pessoal Que tá com músculo aí Poder fazer aquilo Na real Não sei se o Se o Marcos tem músculo no Larry Tá, mano Eu vou ficar de olho nele aqui Pra ver se ele vai crescer Na verdade Ele não tá matando ninguém Coitado Aí, ó Ele tá com músculo sim Mas, infelizmente O povo não respeita, né São poucas pessoas Que respeitam o músculo, né Isso pode fazer uma diferença Família Que você nem imagina É, ele vai correr É, ele vai correr Então, antes de tomar uma porradinha, né Vamos embora lá Certo, ó O Marcos aí já matou mais algum guarda Beleza É, vamos lá Mano, precisamos aí Garantir outra vitória, né Aproveitar que tá tendo Troféus em dobro Então, família É basicamente isso, tá Se você quiser amigos Pra jogar, mano Ah, ele quer não ter um amigo Pra jogar Pra mim é difícil Tem o meu grupo Do WhatsApp Que tá aí na descrição Tá, mano Quando você clicar Pra entrar no grupo Você vai entrar na comunidade Aí você clica na comunidade Na descrição da comunidade Lá tem um link Pra você entrar num grupo De verdade Lá no grupo Você consegue conversar Consegue fazer amizade E é sucesso Nossa, cara Calma aí Calma aí Nossa Fomos cercados, mano Fomos cercados Família Vai dar ruim aqui É, era Essa partida aqui Não é mais de F Não tem como não Dois squads, cara Dois squads Não teve como não, mano Teve como não Mas é isso Acho que o recado Já foi dado, né, mano Pra vocês, né Faça evento, cara Que é sucesso Vocês só tem a ganhar Fazendo evento, tá Porque, mano Quem não faz evento Família Infelizmente Não evolui no jogo Tá, mano Essa é a verdade Eu vou ver se consigo Completar aqui o evento Aqui O evento não O caminho das patas aqui Abrindo o baú Beleza Fiz ali Acho que falta mais um baú Aqui Boa 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 Comprei aqui A parte de abrir baú Beleza Beleza 168 pontos pro book Tá vendo Como o caminho das patas adianta Meu Deus do céu Isso aqui é Como se fosse Aí um Dois baú Três baú De ouro Facilmente Então beleza Vamos escolher Essa aqui Né Eu vou fazer Essa missão aqui Durante o dia Tá Se você entrar lá No meu grupo Pode ser que você jogue Comigo Então cola no grupo Para a gente jogar Para a gente ser feliz Ontem Eu postei um vídeo Da batalha mortal Da Ruby Contra O nosso querido Buddy Se você quiser assistir O vídeo Clica aqui Porque o vídeo Essa top Eu espero que vocês Sigam essas dicas Que eu dei Se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Mais aprofundado Explicando detalhes Como você faz Para descer troféu Essas coisas Vocês comentam aí Que eu trago o vídeo Para vocês Tá Agora Conto ele nessa Valeu Falou E fui Não esquece de assistir Esse vídeo aqui